Foi eliminado da segunda competição nesse primeiro semestre de 2024 e Rogério Scarioni chega pra trazer pra gente o balanço dessa eliminação diante do Maringá. Boa tarde Rogério. Boa tarde TT. Coritiba falhou em mais um confronto eliminatório. O segundo vexame do Coritiba nesta temporada de 2024. Como nós estávamos falando aqui durante o intervalo, o pessoal não foi todo mundo, quem tá nos acompanhando apenas pelo rádio não pôde escutar, mas nós destacamos que o Coritiba tinha três objetivos na temporada. O primeiro deles chegar até a terceira fase da Copa do Brasil, no mínimo, o que também não conseguiu, pois foi eliminado na primeira fase pelo Águia de Marabá. O segundo objetivo chegar até pelo menos a final do Campeonato Paranaense, o que ontem também acabou caindo por terra e agora o Coritiba vai buscar o acesso, que é o seu principal objetivo no ano de 2024. E a eliminação do Coritiba foi algo que eu acredito que tenha doído bastante no torcedor Alviverde que esteve presente ontem no estádio Couto Pereira. A torcida que inclusive fez uma festa muito bonita antes da partida. O torcedor que compareceu em um número bastante interessante na noite de ontem, mas quem estava esperando um bom futebol por parte do Coxa realmente saiu decepcionado. O técnico Guto Ferreira, para essa partida, fez três mudanças em relação ao time que enfrentou o mesmo Maringá no primeiro jogo da semifinal, lá no estádio Willi Davis. Ele acabou optando pelo retorno do zagueiro Bruno Melo, que entrou no lugar do Marcelo Benevenuto. Também acabou colocando o Rodrigo Gelado na lateral esquerda, no lugar do Jamerson. Essa talvez a principal novidade e a principal surpresa do Guto Ferreira para essa partida. E por fim, ele optou pelo retorno do Vini Paulista, que estava de fora desde o clássico Atletiba, quando acabou sofrendo uma lesão muscular. E agora ele retornou e voltou na vaga do Sebastião Gomes. O Sebastião Gomes, que teve uma lesão e fica cerca de 20 dias fora de combate. Ou seja, só volta para o início da Série B junto com o elenco do Coritiba, que agora tem um período de intertemporada, já que está eliminado de todas as competições que disputou até agora e resta só a Série B para jogar. O time do Coritiba, TT, nós vínhamos falando muito na semana passada que tinha alguns objetivos. O Guto Ferreira tinha alguns desafios para poder buscar reverter essa desvantagem que ele tinha no placar. A primeira delas, óbvio, o placar de 2x0, que acabou perdendo no primeiro jogo. A segunda, talvez nem seja a culpa desse elenco atual, desses jogadores, já que o Coritiba nunca conseguiu reverter um placar de 2x0 ou mais em confrontos decisivos. E aí, essa pressão também estava nas costas do jogador. Por que eu falo sobre isso? Porque os jogadores do Coritiba entraram muito pilhado desde o apito inicial do árbitro. Logo no início da partida, com poucos instantes de bola rolando, o Figueiredo perde uma bola e acerta o jogador do Maringá sem ela. Então, ali já mostra que, nitidamente, o time do Coxa estava nervoso. E isso acabou afetando muito o Coritiba dentro de campo. Foi um time muito nervoso e desorganizado taticamente. E esse excesso de vontade do Coritiba, muitas vezes, no primeiro tempo, acabou atrapalhando a equipe. Tanto é que o Coritiba, no primeiro tempo, acaba não produzindo absolutamente nada. O Coritiba termina os primeiros 45 minutos sem chutar uma bola ao gol. O Demison, ele não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. E aí, o técnico Guto Ferreira ainda perde um jogador que teve um choque com um atleta do Maringá, que foi o Arilson. Ele que, num primeiro momento, ainda foi atendido. Colocou ali aquela toca para tentar estancar um sangramento na cabeça, mas que acabou se repetindo por diversas vezes. Se eu não me engano, o Arilson precisou de, pelo menos, mais três atendimentos, até ser substituído já no finalzinho do primeiro tempo. E aí, o Guto Ferreira foi obrigado a fazer a primeira alteração e, já nos acréscimos, coloca o Matheus Bianchi em campo. Até uma notícia sobre isso, no intervalo de jogo, o Arilson precisou ser levado a um hospital, porque ele acabou passando mal por conta do volume de sangue que ele acabou perdendo durante o primeiro tempo. E aí, ele perdeu a consciência por alguns instantes, não chegou a cair no chão, porque foi prontamente socorrido por alguns companheiros de Coritiba. E aí, foi chamado a ambulância que acabou levando o jogador para um hospital aqui da capital. A informação boa é que não tem nada grave. Ele passou por uma bateria de exames e está tudo bem com o Arilson. Mas aí, eu volto para o jogo e vem o segundo tempo, onde o Coritiba vem com uma postura um pouco diferente, sabendo que precisava fazer pelo menos dois gols ainda nessa segunda etapa, com o Matheus Bianchi ao lado do Vini Paulista ali no meio campo. E, aos 15 minutos, o Guto Ferreira faz as primeiras alterações táticas dele. O problema disso é que essas alterações, elas bagunçaram completamente essa equipe. Nesse momento, o Guto Ferreira, ele põe a campo o Brandão e também o Lucas Ronier. E, quando nós achávamos que o Coritiba teria, talvez, uma postura mais ofensiva, o que realmente nós vimos dentro de campo foi uma postura mais desorganizada, porque o Lucas Ronier acabou entrando como uma espécie de ala esquerdo e o Figueiredo acabou sendo deslocado para a ala direita. O Guto Ferreira propôs ali uma linha com três defensores, o Nathanael pelo lado direito, o Maurício Antônio um pouco mais centralizado e o Bruno Melo, o zagueiro, pela esquerda. E o Coritiba, ali, já de uma forma completamente desorganizada, tentava atacar o Maringá de qualquer maneira. E, de qualquer maneira mesmo, até destaco um dos comentários do Felipe Dauk durante a transmissão de ontem, é que, a partir dos 15, 20 minutos da segunda etapa, talvez a principal jogada do Coritiba era chutão com o Pedro Morisco. Aliás, chutão foi o que não faltou no jogo de ontem. Já que o Coritiba não conseguiu trocar passes. O Coritiba abusou muito de jogadas ali no chutão, procurando lançamentos diretos da defesa para o ataque. Então, foi um coxa desorganizado, que não conseguiu envolver o time do Maringá. E aí, não conseguir marcar gols e ser eliminado do Campeonato Paranaense foi consequência. No final da partida, o Guto Ferreira, técnico do Coxa, comentou ali o que ele viu desse jogo. Vamos ouvir o técnico do Coxa. Eu acho que qualquer coisa que a gente fale, quando o resultado não acontece, a gente vai pesar por um lado ou outro. E, como eu falei na entrevista passada, não é o que interessa para o nosso torcedor. Aliás, agradecer a presença do nosso torcedor, o apoio durante toda a partida. Pedir desculpas por não ter conseguido levar onde a gente gostaria, onde todo mundo gostaria. Eu acho que no jogo de hoje não faltou luta, não faltou aplicação. Agora, sou obrigado a dizer que é difícil de jogar contra o modelo deles. Foram três jogos e três jogos de dificuldade. Nós perdemos a classificação em dez minutos do jogo, acho que menos até, do jogo de Maringá. O jogo de hoje, acho que nós, em termos de mental, passamos um pouquinho do ponto. Faltou um pouquinho mais de tranquilidade, sim. Mas, o jogo foi jogado, nós nos entregamos bastante, todos que estiveram dentro do campo procuraram se entregar ao máximo. E o que a gente buscava, que era pelo menos um gol para mudar o estado anônimo da partida, nós não conseguimos. E essa foi a leitura do técnico Guto Ferreira, que acabou admitindo que não conseguiu desenvolver um jogo diante do adversário. Inclusive, o Guto Ferreira saiu bastante pressionado do campo, né? Logo que ele estava deixando o gramado do Couto Pereira rumo ao vestiário, a torcida do Coritiba acabou entuando ali um grito de fora Guto. E nós perguntamos a ele exatamente em relação a isso. Se o Guto se sentia pressionado por conta desses maus resultados no ano de 2024. Eu não vejo dessa maneira, né? Infelizmente, nós temos uma cultura de situações imediatas, né? Infelizmente. Eu acredito que o nosso trabalho vai fluir, sim. Eu acho que nós tivemos avanços importantes, mas ainda não na medida para a gente alcançar o que a gente precisava. E talvez a passagem mais marcante dessa entrevista coletiva do Guto Ferreira após a eliminação do Coxa no Campeonato Paranaense foi uma comparação que ele fez com o futebol inglês, com a cultura futebolística da Europa. E ele acabou citando o Jurgen Klopp, treinador do Liverpool. Então, quando se perde, parece que tudo está errado, né? Parece que tudo... Ninguém presta, ninguém serve. Agora, é só olhar situações de trabalhos. Vou falar uma situação completamente fora do contexto, né? Mas só para explicar a cultura. Agora, o Liverpool perdeu quatro anos com o Klopp, antes de atingir o que atingiu. Você vai se ajustando. Você vai tendo tempo de fazer ajustes que, no meio da competição, muitas vezes você não faz. Será que está tudo errado? Será que tem que começar de novo, do zero? Não é isso. Bom, o Guto Ferreira, obviamente, ele não se comparou com o Klopp. Mas ele, até quero deixar para o Alê e para o Dauk, ele fez um paralelo com o futebol inglês, ali numa intenção de estar defendendo o seu trabalho, estar defendendo uma continuidade do projeto que ele tem no Coritiba. Vamos lá. O Klopp, no Liverpool, na primeira temporada, foi finalista da Liga Europa, foi finalista da Copa da Liga, e o Liverpool não caiu de divisão. O Liverpool não perdia todos os jogos fora. O Liverpool não foi eliminado das taças que disputou cedo, lá não tem estadual, mas só para fazer um comparativo. Então, para mim, não cabe. Eu entendo o que ele quis dizer de ter tempo para fazer o trabalho. Ele só comparou a cultura. É, comparou a cultura, tudo bem. Comparar a cultura, tudo bem. Mas eu acho que a citação do Jurgen Klopp não é válido. Mas é porque, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a questão de você precisa ter tempo de um trabalho, não é porque caiu no Paranaense hoje que o trabalho é ruim. Você precisa ter tempo. Eu falei sobre isso na semana passada, só que o que eu vi ontem no Couto Pereira me assustou demais. Um time que, com cinco minutos de jogo, parecia que estava perdendo por dois a zero, como era no agregado, e já tinha quarenta minutos no segundo tempo no relógio. Se o Curitiba jogasse bem... O Morisco fez... Eu estava vendo os dados aqui. O Morisco fez onze lançamentos. Onze para um goleiro. Não é bater tiro de meta, é lançamento quando a bola está rolando. O Dalkey reparou isso durante o jogo. Ele atentou a esse fato. O Curitiba treinou para pegar o Maringá, que marca individualmente, para fazer o facão com o Robson e com o Frizo, que entrou, essa bola entrou algumas vezes. Perdão, Figueiredo. Mas entrou no Frizo também. Teve duas bolas que entraram no Frizo. Treinou para fazer esse facão rápido, para sair do marcador individual de um lado da zaga e pegar o outro lado descoberto. Só que o Curitiba só fez isso. O jogo inteiro. O Curitiba não conseguiu trocar três passos no meio campo. Esse não foi... Eu acho que assim...